Música Beleza aí, direto do Dark Dragon Studio, mais um bate-papo Headbanger, o bate-cabeça aqui no seu canal do YouTube da Road Crew. Hoje eu tenho o prazer de receber o Edu Lane, baterista, empresário, promotor de shows. Beleza, Edu? Beleza, Matalha. A satisfação estar aqui batendo um papo com vocês, cara. E junto comigo, meu partner em crime, Luiz Tosi. Beleza, Tosi? Salve, pessoal. Fala, Edu. Fala, cara. Bem-vindo. Obrigado, cara. Trocar uma ideia é que hoje o bagulho vai ser pesado aqui. Hoje é pesado, ele tá pegando pesado. Mas, assim, era isso que eu queria começar falando, Edu. Vamos lá. Você tem o sobrenome Lane, que pode ser ligado ao hard rock dos anos 80 por causa do Jamie Lane e do Orange. Sim, sim. E você também é fã do Kiss, do Van Halen, coisa que não muita gente sabe. Quando que você saiu das bandas básicas e foi pro lado mais brutal, foi pro lado do metal extremo? Cara, eu considero essa, vamos dizer, essa transição, é... 1976 com o show do Venom, Exciter e Vulcano. Pra mim, esse foi o divisor de águas, assim. Lógico que eu nunca deixei de curtir as raízes, o heavy tradicional, hard rock mesmo, saca? Mas aquele show, pra mim, meio que mudou minha vida. Eu saí de lá sabendo exatamente o que eu queria fazer. Então, eu acho que... E talvez foi por isso, né, cara? Ter os pioneiros do metal extremo, o Vulcano, saca? Ter o Venom, que também, vamos dizer, são um dos pioneiros, né, cara? E naquele dia eles tocaram mais rápido, né? Sim, tocaram mais rápido, mas na minha opinião particular, o Exciter mesmo é que roubou a cena aquele dia, entendeu? É, mas eu acho que foi a grande mudança pra mim, assim, a mergulhada na música extrema foi em 1986 mesmo, quando eu tinha 14 anos. E de lá pra você, tipo, começar a tocar batera, tal, até você chegar, tipo, no Sigrid Ingrid, que aí você ficou já nos anos 90, né? Sim, exatamente. É, assim, meus pais nunca apoiaram a ideia de ser músico, né? Então, eu não consegui realizar meu sonho. Quando eu saí daquele show do Venom, eu só fui conseguir começar a tocar mesmo em 1990, quando eu saí da casa dos meus pais e fui morar no exterior. Morei dois anos na Califórnia, ali na Bay Area, e ali foi realmente meu primeiro contato como músico, assim, eu, enfim, era cru de tudo, não sabia porra nenhuma como funcionava, como nada. Sou autodidata, né? Então, eu aprendi assistindo outras pessoas e vendo e me interessando. E em 1990, quando eu fui pra Califórnia, lá eu comecei a ter um pouco mais de noção, as pessoas começaram a me mostrar como é que era uma banda, como é que era o ritmo de ensaio, como é que era entrar em estúdio, gravar, fazer os primeiros shows. Então, aí foi, eu comecei a engatinhar nisso daí. Já estava desesperado, né? Porque eu estava praticamente há quatro anos querendo tocar e não conseguia, porque meus pais não deixavam. E aí, eu mergulhei nesse universo, cara. Mergulhei totalmente nesse universo e, de uma forma ou de outra, eu acabei chegando onde eu estou hoje, entendeu? Vou ir pra estudar lá, como que funciona. Na verdade, eu não estudava, eu via outros bateras tocando, né? Isso antes de ir pra lá, na verdade. Eu conheci o pessoal de Sepultura em 88, porque um grande amigo meu que estudava comigo me apresentou, o Max e o Igor. E aí, eu passei a frequentar os ensaios dos caras, né? Aqui, lá na Avenida Pompeia. E eu ficava ali, porra, do lado, vendo como é que faz, como é que não faz. E aí, chegava em casa e ficava na almofada. É a drum. É a drum. Ficava imaginando como é que seria. E só nos Estados Unidos mesmo é que eu me metia a tocar mesmo, saca? E cru, né? Capaz de tudo. Comecei aprendendo. O pessoal que eu entrei na banda lá, entrei em duas bandas lá, e eles me ajudaram muito, né? Me dando uns toques e tal. E aí, eu respirava a bateria o dia inteiro pra conseguir tentar fazer o minimozinho possível, né? Até que, em 92, eu vim pra cá, de volta, né? No comecinho de 92. E aí, eu fui pra uma festa, um belo dia. Eu tenho uma amiga que chama Cláudia Macá. Pô, é a minha amiga também, tatuadora. Isso, exatamente, tatuadora. E ela me convidou pra ir nessa festa. E nessa festa, eu conheci o punk do Sigrid Ingrid. E ele me abordou no dia da festa e me disse, pô, a gente tá precisando de um batera, o nosso batera saiu, você não tá afim? Eu falei, pô, tô super afim, saca? E aí, eu fui lá pra casa do pessoal do Sigrid. Na verdade, a gente ensaiava na casa do Gargamel, que era o baixista na época, né? E aí, uma semana depois, eu fiz meu primeiro show com o Sigrid. Então, foi a minha estreia e eu lembro bem, porque foi no dia do meu aniversário, foi no começo de outubro. Então, foi em outubro de 1996, foi meu primeiro show com o Sigrid, onde eu permaneci por quatro anos. Lancei uma demo com eles e lancei o primeiro CD, o debut, o Pissed Off. E foi muito bacana, porque também foi uma bela escola pra mim, saca? Que eu tava evoluindo, aprendendo, começando. E o Sigrid não fazia shows fora de São Paulo, a gente tocava muito na cidade de São Paulo mesmo. Tinha alguns lugares que a gente meio que batia carteirinha lá, Black Jack da vida, entendeu? E até que a gente se desentendeu com o punk e resolvemos sair da banda, porque ele é o detentor do nome, da banda, é um fundador e tal. E aí, a gente saiu e formou o Nervo Keus. E eu digo a gente porque saiu todo mundo, só ficou o punk, né? Saiu os dois guitarras, o guachista e o batera. E aí, a gente resolveu formar o Nervo Keus, porque a gente tinha vontade de formar uma banda e fazer as coisas do jeito que a gente acreditava. E até então, a gente sempre tinha feito parte de banda de outras pessoas, onde você é só o músico e você não tem muito voz ativa, você tem meio que segue e é isso aí, entendeu? Então, o Nervo surgiu dessa ruptura do Sigrid lá atrás. E aí, eu fui sempre procurando aprender, evoluir como ser humano, como baterista. E em 96 também foi o ano, quando eu saí do Sigrid, que eu resolvi montar a tumba, que é a produtora que lá atrás chamava Muvuca. E eu resolvi montar porque eu sentia a necessidade de colocar o país, o Brasil, na rota das turnês das bandas mais extremas, porque era muito difícil ter show de banda extrema, era muito esporádico, os shows de heavy metal que tinham eram só os grandes nomes, vamos dizer assim, né? Na época ainda tinham alguns festivais, então a gente recebia visita de algumas bandas, mas não era aquela coisa constante. E eu acabava ficando frustrado muitas vezes, que eu via, por exemplo, sei lá, uma banda como o Death, veio tocar no Chile, veio tocar na Argentina, e não veio tocar no Brasil. E aí eu começava a falar, pô, não é possível isso, cara. E aí eu falei, pô, eu preciso fazer alguma coisa. Pelo metal, porque eu sou headbanger e eu tenho essa vontade, e pelo país, porque a gente, eu acho que a gente tem um belo país, com um tamanho territorial enorme, são vários países dentro de um país só, cada região tem a sua característica, eu acho muito interessante isso. E aí eu comecei a me aventurar nessa parte do metal extremo, né? Então eu abri a Muvuca, que depois virou tumba, e que, se eu não me engano, acho que foi a primeira loja, distribuidora, produtora de show, 100% dedicada à música extrema, né? Os produtores que tinham na época, eles não se interessavam tanto, talvez não conhecessem, tivessem um certo receio, então eles apostavam mais naqueles nomes mais certos, né, cara? E aí o tempo passou, eu fui aprendendo com a vida, né? Com a prática mesmo de fazendo, e tentando trazer e adaptar coisas que eu vi no exterior, pela oportunidade que eu tive de viajar, de conhecer, de ver as coisas, né? Outro momento importante para mim foi quando eu comecei a trabalhar junto com o pessoal do Crisium, o que me ensinou muito e me possibilitou conhecer um monte de coisa que eu não conhecia, então também sou muito grato aos irmãos ali, porque foi o primeiro pontapé, assim, tipo, pô, eu quero fazer, mas eu não sei que banda fazer, quem que é confiável, quem que não é confiável, e aí o pessoal do Cris falava, não, cara, esse pessoal a gente conhece, é um pessoal, sabe, que vale a pena, vai, então foi desenvolvendo, foi andando, e aí hoje olhando para trás, eu falo, pô, passaram mais de 25 anos, e eu vejo que a produtora atingiu o seu objetivo, que foi colocar o Brasil na rota, hoje o Brasil está na rota das turnês extremas, tem N produtores também de música extrema, o que é muito legal, sabe, agências, já tem um circuito formado dentro do nosso país, o que era muito difícil lá atrás, há 25 anos atrás, 20 anos atrás, não existia, você fazia shows esporádios, você ia lá, fazia uma data, voltava, não tinha um circuito como tem hoje, então eu fico muito contente de ter atingido isso, esse objetivo, foi até um dos motivos que eu tive um, dei um break na parte da tumba, eu fiquei 5 anos parado aí, porque eu meio que precisava me reformular, e trazer novos desafios como produtor, então lá atrás, no começo de 2013, se não me engano, eu parei com as atividades da tumba, porque eu percebi que eu já tinha atingido todos os objetivos que eu tinha traçado, e que já estava num momento que eu não tinha mais tanto prazer, o que é muito importante pra mim, em fazer, entendeu? Fazer por fazer, como um trampo burocrático, não é algo que me interessa, eu sou bastante idealista, e bastante apaixonado pelo que eu faço, e eu acho que se não tiver essas duas coisas combinadas, com um negócio, com um business, é algo que vira um emprego como outro qualquer, e aí já não me interessa tanto, entendeu? Então foi bacana, porque essa pausa que eu fiz com a tumba possibilitou eu focar 100% na banda, no Nervo Queus, e foi muito importante pro Nervo Queus, porque a gente vinha tentando ser alguém, crescer, profissionalizar mais a banda, mas foi daí pra frente que eu consegui realmente dar um salto na banda, e aí quando eu já me senti mais seguro, e aí eu voltei com a tumba, porque eu achava que, pô, não estava precisando dar uma agitada, trazer alguns nomes diferentes, porque eu percebia que todas as bandas que vinham eram meio bandas que eu já tinha feito, então eu sinto muito essa necessidade de trazer artistas que nunca vieram pra América do Sul, ou que nunca vieram pro Brasil, sabe? E às vezes, eu entendo que os mercados são diferentes, mas eu acho que o público brasileiro merece a oportunidade de ver artistas que estão despontando na Europa, nos Estados Unidos, e às vezes são desconhecidos ainda aqui, saca? Ou até artistas consagrados, mas que nunca tiveram a oportunidade. É, exatamente. Exatamente. Então, eu senti, pô, acho que está na hora de voltar com a tumba, na parte de produção, e aí eu retomei, né, em 2018, comecei em 2018, com as tours da tumba, voltei com o festival, que é o Setembro Negro também, e aí está onde estamos, né, cara? Eu estou hoje 100% focado nisso, né, cara? Eu não tenho mais um trabalho paralelo, como eu tive durante muitos, muitos anos aí. Eu estou 100% focado na música, seja como baterista com o Nervo Queus, ou como produtor com a tumba. E é engraçado que você falou logo no começo que a história da Road Crew cruza com a dele, porque a revista surgiu quase na mesma época, porque ela era um fanzine, 96, aí veio. É isso mesmo. Junto, quando você formou o Nervo Queus, aí eu entrei na Road Crew em 96. Isso, isso. Era bem diferente, né, cara? A gente, eu acho que a gente viveu várias etapas no mercado musical, vamos dizer assim, né, cara? Então, lá atrás tinha toda aquela, ainda tinha toda aquela magia, apesar de ser o final dos anos 90, ainda tinha muito daquela magia, daquela novidade, daquela coisa de, porra, vai vir a banda tal, tal, e os shows eram bem mais cheios, em termos de público, sabe, cara? Com o tempo foi mudando, né? E a gente tem que ir se adaptando para não virar um obsoleto no mercado, entendeu? E falando em adaptando, o estilo do Nervo Queus no Payback Time, ele é diferente se você for analisar a carreira da banda depois, né? Sim, sim. Ele é um pouco tipo... Vai ser mais um trash, crossover, assim, é. Então, eu acho, assim, eu concordo contigo 100%, e até porque, na minha opinião, esse disco, na verdade, ia ser o segundo disco do Sigrid. A gente já estava compondo esse disco na época, que a gente ainda estava no Sigrid. O punk, infelizmente, estava num momento onde ele não estava participando de nada, nem de composições, nem dos ensaios, nem nada. E quando a gente rompeu, a gente falou, porra, essas músicas são nossas, a gente compôs as músicas, a gente vai levar as músicas, e as músicas viraram o primeiro disco do Nervo Queus. Então, ele ainda tem essa veia muito latente que é da época do Sigrid, que é uma banda mais focada no trash metal, sempre foi. Mas vocês saíram para formar o Nervo Queus já com um intuito proposital de levar ele para um lado mais brutal, mais death? É, assim, o intuito era fazer o que a gente acreditava, e eu sempre tive essa veia um pouco mais extrema na banda, né, cara? Eu sempre colaborei muito na parte de composição também, então eu ia meio que falando, porra, eu acho que a gente tem que ir por esse caminho, até porque a gente não é mais o Sigrid, a gente está buscando a nossa identidade, a nossa sonoridade, então vamos mesclar alguns elementos de death metal, de black metal, na temática, na sonoridade, em tudo isso, e a gente de fato começou a ir por esse caminho e esse até foi um dos motivos que o nosso baixista na época saiu, porque ele não curtia o death metal, ele era mais trash, curtia uma ou outra banda de death, mas quando ele viu que a banda já indo para o segundo disco estava num foco bem mais death metal do que trash, ele falou, caralho, isso não é para mim, entendeu? E aí ele saiu fora, a gente teve a mudança de informação, mas acho que foi algo meio natural por eu estar muito engajado no death metal, porque eu sempre fui fã do metal em geral, mas eu tive as minhas, vamos dizer, as minhas fases, então eu comecei com o heavy tradicional, dali eu pulei para o trash metal e em 91 eu fiquei muito decepcionado com o trash metal, entendeu? As bandas que eu mais gostava do trash metal, elas seguiram uma vertente, um caminho que eu não concordava, mas isso foi, por exemplo, o disco preto do Metallica, o Season of the Abyss, o próprio Rest in Peace já foi mais produzido, sim, eles já estavam tudo mais técnico, por exemplo, o Metallica era uma banda que sempre pregava, nós nunca vamos gravar videoclipe na vida, e de repente eles começaram a gravar videoclipe, baladinha, aí veio o disco preto, que mudou completamente, mudaram o... Qual foi a sua reação quando você ouviu Intercept, mano, a primeira vez? Cara, eu vou te dizer, eu morava nos Estados Unidos quando saiu esse disco, e eu fiz fila na loja do disco para comprar o disco, a meia-noite eles abriram a loja, eu fui lá, comprei o disco, peguei o disco, era CD já, que vinha numa cartulina assim, com o rapel e tal, fui correndo para casa, botei o disco, odiei o disco, odiei, assim, eu falei, porra, isso aqui não é trash, isso aqui é rock, isso aqui é rock FM, rock pop, moleque, né, cara, radical, não tinha essa mentalidade que eu tenho hoje, entendeu? E fiquei puto, e junto com isso veio a explosão do Grunde, né, cara, que foi uma época muito difícil, com Ivana, com tudo isso, então o trash metal viveu um momento muito duro, e olhando para trás, hoje eu até agradeço tudo isso, porque isso me levou, de fato, a mergulhar no death e no black metal, que estava nascendo, estava bombando, entendeu? E aí eu decepcionei, eu fui, eu fui naquela turnê The Clash of the Titans, que teve isso, com o Alice in Chains abrindo, não conheci o Alice in Chains, adorei, achei um porra, facelift, o primeiro disco deles, um puta show, e aí vi, Megadeth, Biantrax, Slayer, e depois disso, meio que, que para mim, a primeira onda, meio que passou, do trash metal, entendeu? Todo mundo estava indo para uma pegada bem mais comercial, e o Metallica, que era a maior banda, foi para o lado totalmente FM, rock, sabe? E eu, como um fã mais ortodoxo, mais radical, fiquei puto, fiquei puto, larguei o trash, vamos dizer assim, não quero mais, eu ia saber, esses estilos, esses trash, o traidor, exatamente, e aí, e aí, eu acabei mergulhando no death metal, que foi, que foi legal pra caramba, sabe, mas tem um paralelo, porque isso no exterior, aqui no Brasil, o trash metal estava voando, ao começo dos anos 90, então, eu morei nos Estados Unidos, 92, 93, a mesma, a primeira vez que eu vi, Alice in Chains, foi abrindo, para o Ozzy, no No More Tours, que o Sepultura estava abrindo, antes, o Sepultura estava, numa fase sensacional, o Ozzy, naquela mesma, naquela mesma turnê, eu lembro, meio disso que você está falando, até o testamento também estava, também já dando uma desacelerada, já tinha esse certo, o próprio Slayer, já teve uns vocais, mais rapiado, mais biohazardado, já tinha isso, e o próprio visual, os caras começaram a usar, aquelas bermudanas coloridas, aqueles óculos, saca, porra, aquelas coisas, e eu como foi ortodoxo, eu achava aquilo, porra, isso aqui é um, uma ofensa, vocês estão ofendendo, quem botou vocês lá, entendeu? Eu como fã radical, é só o meu gosto, né? Aquela época do Souls of Black, acontece, mente, Até o, até o, 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 eles também, eles também já tinham ido para o caminho, um pouquinho, mas, o, só o Sol, que não amassou, fez o contrário, quando ele, ele soltou os dois discos clássicos, né? Depois, ele soltou o Tapping, The Venk, é hardcore, Sim, o Sol não fez um outro caminho, um caminho, ele tem só um disco do Sol, que é Get What You Deser, então, ele tem um disco, mas, o, 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 como o Sol já dava para ver algumas coisas um pouquinho, já tinha um indício, mais gravada e menos, menos pesada, até People All The Line, né, cara, que já era mais sincopada, assim, o Sol não tem um disco que é mais acessível, entre aspas, que é com o Michael Hoffman do Assassin, quando ele entrou na banda, que ele até morou no Brasil, Michael Hoffman, Franco, dois caras que você fala, é português, dá para escrever e falar em português com eles, que eles falam, é verdade, mas Edu, quando você começou, beleza, uma coisa é querer, a outra é ter capacidade, é poder, você quis entrar nesse universo do metal, justamente pela vertente, se não é mais difícil, uma das mais difíceis e técnicas, e aí você fala, cara, eu sou autodidata, como é que você desenvolveu o estilo, como é que você aprendeu o Blast Beat, como é que você aprendeu a pegar da Black, pegado a Trash, pegado a Heavy, na verdade, foi com a convivência com as pessoas, e com as bandas que eu tinha oportunidade, então, o Nervo Keus mesmo, a primeira turnê que a gente fez, de verdade, foi em 97, e foi junto com o Crisio, então, a convivência com outras bandas, de outros estilos, eu começava a mergulhar cada vez mais, pela influência, pela convivência com os caras, vendo, caralho, puta que pariu, como é que aquele cara toca, mas como é que faz, aí chegava para o cara, perguntava numa boca, como é que faz, saca, e os caras iam me dizendo, pô, faz assim, faz assada, acho que você vai ter, mais facilidade, se você fizer assim, sabe, dando, dando dicas, sabe, quem são os seus heróis, suas influências nesse, eu tenho muitas influências, mas acho que os caras que mais me influenciaram na bateria mesmo, como baterista, para mim foi o Phil Animal Taylor, ligado, do Motorhead, foi o Abaddon, são caras bons bateristas, mas não são bateristas extremamente técnicos, eles são muito mais raçudo do que técnico, entendeu, o próprio Igor, que começou lá atrás, com raça e autodidata total, e depois chegou num nível técnico sensacional, então esses três, eram os caras, lógico, tem muitos outros que eu adoro, David Lombardo, Cosipau, Tommy Albridge, sei lá, Neil Peart, mas eu, porra, eu não tenho a técnica, nem pretendo ter uma técnica igual a ele, para mim é muito mais, na raça, e na paixão, e no amor, que eu faço, o que eu faço, do que, eu não estou preocupado com a técnica, porque não é o meu caminho, entendeu, é mais o sentimento mesmo, sabe, e eu acho que isso até, traz um diferencial, para o próprio Nervo Keus, porque, o estilo de eu tocar, é muito particular, meu mesmo, não que seja melhor do que ninguém, mas, é a forma como eu desenvolvi, e me virei, para tocar, e isso, meio que virou uma marca registrada, da própria banda, que acaba sendo diferente, de todas as outras bandas, porque, o que eu sinto, é que tem muitas bandas, que acabam, clonando, tentando copiar, algo que já está feito, então, por exemplo, tem várias bandas, de brutal death metal, mas, para mim, por exemplo, o Crisium, é um, é um pilar, é uma referência, ele nunca vai ter dois Crisiums, entendeu, mesma coisa, o Sepultura, lá atrás, quando o Sepultura estourou, muitas bandas, iam, por esse caminho, e, de certa forma, é legal, mas, de outra, é, você tem uma vida, muito curta, porque você, é o clone, de alguém, que continua ativo, exatamente, entendeu, e eu acho que o diferencial, é, é quando você consegue, fazer alguma coisinha, diferente, que vai trazer, esse tempero, essa, você acha que o diferencial, falando em diferencial, qual que você acha, que é o diferencial, do metal extremo brasileiro, com o resto do mundo, você que já viajou, o mundo inteirinho, e já teve experiência, vendo todas as bandas, eu acho que não é, nem só no metal extremo, eu acho que é, na música em geral, mas vamos falar, só do metal, entendeu, eu acho que a gente, tem um tempero, que é nosso, e eu acho que, esse tempero, nasce no nosso DNA, desde pequeno, porque o Brasil, é um país, muito percursivo, se você for ver, é muito criativo, musicalmente, sempre foi, desde os anos 60, entendeu, mas, ele é muito, você tem aquele tempero, que é nosso, por a gente viver aqui, não só na música, mas todas as dificuldades, que a gente vive aqui, e eu acho que isso, inspira muito, cara, traz muito, muito ódio, para dentro do coração, tem muita coisa errada, muita, muita dificuldade, muito sofrimento, e isso acaba, transmitindo para a arte, eu acho que, quanto mais, mais, fudido você tiver, assim, melhor vão ser as tuas composições, melhor vai ser, a tua música, entendeu, quando você vive num, num meio ambiente, onde está tudo perfeito, talvez você tenha que, fazer um outro estilo, porque você não tem, muito mais, do que se rebelar, do que se revoltar, do que, do que protestar, entendeu, e eu acho que o Brasil, oferece muito disso, entendeu, eu tenho um combustível, muito forte, de um lado, criativo, com tudo que a gente, tem no país, que não necessariamente, é do metal, mas que se acaba, canalizando, transformando aquilo, em metal, e com a realidade, que a gente vive, dentro desse país, entendeu, que é muito diferente, das outras, que já é um poço, de inspiração, então essa escola, é uma escola, muito boa, que eu acho que, se você conseguir, se sobressair nessa escola, quando você for, para o exterior, é tipo assim, você dirigiu, a tua vida toda, um fusquinha, entendeu, e de repente, você é um puta piloto, no fusquinha, e de repente, deram uma Ferrari, você vai voar, naquilo ali, entendeu, porque vai ter coisas, que você fazia no fusquinha, você vai conseguir, ser muito melhor, o contrário, eu já não acho, que é verdade, entendeu, você sempre dirigiu, uma Ferrari, e botou um fusquinha, para você, putz, esse ferrou, e eu faço, essa analogia, porque eu acho, que é um pouco, de como eu entendo, que são as coisas, por ser brasileiro, e por ter todas, essas dificuldades, eu acho que a gente, tem um tempero, algo, a gente faz uma música, internacional, é uma música, que não foi criada, no Brasil, o heavy metal, ou o rock, ou o que você quiser, veio, Estados Unidos, Inglaterra, a gente adaptou, mas sempre tem um tempero, entendeu, diferente, seja na época, do Sepultura, seja na época, do Angra, seja, seja qualquer uma, das vertentes, eu acho que a música, não só brasileira, mas sul-americana, sempre traz algo diferente, que quando você vai para fora, os caras falam, caralho, que louco isso, e quando vocês começaram, a formação, com o Brian Stone, no vocal, ele, ele teve essa coisa, de olhar, falar, tem, tem um tempero diferente, tem um jeito diferente, ou me sei lá, como que é? Na verdade, ele entrou, ele entrou, no Nervo Kills, no começo do ano, 2020, 2020, e a gente, ficou, até, agora, começo de 2022, só ensaiando, só ensaiando, e só no estúdio, o que, não possibilitou ele, perceber, na minha opinião, tudo que, foi gradual, tudo que a banda é, tudo, como que é o nosso cenário, como é que, como é que é, isso, sabe, então, eu não acho que, no primeiro momento, ele deu o valor, eu acho que foi ao contrário, eu acho que ele, meio que falava, ah, esses caras, sabe, tipo, só mais uma banda, é, só mais uma, não tem nada de diferente, eu acho que, ele tem uma outra banda, acho que a minha, sabe, essas coisas assim, e a gente ficou na nossa, sabe, cara, mas eu, eu tinha bem, bem definido, na minha cabeça, o que eu queria, em termos do vocal dele, junto com a banda, então, a gente foi moldando, preparando ele, mas eu acho que só caiu a ficha mesmo, quando a gente caiu na estrada, e agora, a gente caiu na estrada em começo de abril, e aí no final, a primeira parte da turnê terminou no começo de julho, e aí sim, ele veio falar pra mim, oh, não sei o que, aí eu percebi, eu falei, ah, agora, agora você entendeu o que é o Nervão Peus, o que é a cena brasileira, o que é a nossa proposta, eu acho que antes era até injusto a gente cobrar dele, ele entender, porque é muito difícil, você não morando no mesmo lugar, tendo uma cultura totalmente diferente, né cara, vindo aqui, ele veio três vezes pra cá, nesse período de dois anos, dois anos e pouquinho, não dá pra você saber, eu acho que nada como o tempo, pra pessoa, até amigos, relacionamentos, você não, em alguns meses, conhece realmente aquela pessoa, você vai conhecer a vida toda, e depois de um certo tempo, você vai conhecer um pouco melhor, eu acho que a banda foi mais ou menos esse processo, saca? Hoje sim, eu já vejo ele bem mais empenhado, no Nervo Keus, não mais preocupado com outros projetos, e focado nisso, e entendeu qual que é a nossa proposta, entendeu? porque eu não queria um vocalista igual a algum que a gente já teve, e eu também não queria que ele fizesse o vocal igual ele faz pra banda dele, eu acho que a gente tinha que criar um Brian Stoney do Nervo Keus, e isso foi sendo moldado, shapeado, e hoje eu acho que a gente já tá num caminho bem certo, mas é um trabalho constante, na minha opinião, é algo que não para nunca. E você, o Nervo Keus, é uma das bandas do Brasil que mais toca pelo mundo, tanto assim, que às vezes tem bandas que as pessoas citam, eu dei uma entrevista pra Rádio Nacional no Dia Mundial do Rock, eu falei do Nervo Keus, porque assim, é a banda que pra mim, você olha as datas de turnê, ela roda o mundo inteiro, e o Brasil inteiro, nesse lance de você viajar o mundo inteiro, quais foram os países que você chegou, que deu aquele puta choque cultural, mas aquele absurdo de você olhar e falar, nossa, não tem nada a ver com o que a gente tá acostumado aqui. Ah, eu acho que, assim, todos têm as suas particularidades, nenhum é igual a nenhum outro, mas o que me deu mais choque mesmo, são os países do Sudoeste Asiático, né, cara, e Oriente Médio, porque é realmente muito diferente do que a gente tá acostumado, em tudo, sabe, e, óbvio, a gente tem que respeitar, porque a gente tá no país deles, na terra deles, e são as regras deles, a forma deles pensarem, por mais que às vezes a gente não concorde com algumas coisas, mas, antes de mais nada, eu acho que um headbanger é um headbanger em qualquer lugar do mundo. É, isso que é a pergunta, de ver, ele não tem, Eu não tenho, headbanger é headbanger. Tem uma identificação que é muito boa, né, se você olha um cara com uma camisa de banda, você pode estar cruzando no supermercado, do supermercado. Exatamente. Só de olhar já cria um... Já tem uma empatia, e todo mundo tem um... Gostos meio parecidos, gostam de colecionar um disco, todas as coisas, CD, camiseta de banda, em show. Então, o headbanger é headbanger em qualquer lugar, sim. E em todo lugar desse planeta, ainda bem, tem headbanger. Entendeu? Por mais impossível que você ache, você sempre vai achar um headbanger ali. Mas, culturalmente, a Ásia é muito diferente, é muito diferente mesmo. Eu lembro quando vocês tiveram aquele problema em Bangladesh, com crise, que vocês chegaram no aeroporto, inicialmente pegando a notícia, vindo para o Brasil, sem falar com vocês, eu falei assim, puta, meu, os caras se ferraram por causa das camisetas. Que eu achei que chegando no aeroporto, todo mundo com, sei lá, meu, seita, tipo, meu, sei lá, o Black Mesa, errou. Porque isso daí, depois do 7 de setembro, que rola nos Estados Unidos, estava rolando nos aeroportos, tanto que a gente teve experiência de estar indo para o Vakim, os caras que estavam com a camisa do Slayer, Antrax, Nuclear Blast, tal, uma fila. Eu de preto inteiro, pode passar. Eles separam, vai passar a linha, fala um monte de coisa. E eu achei que era, mas não, você depois explicou que esse lance de você chegarem lá já estava... É, na verdade, assim, a gente foi para Brasília, onde tem um consulado de Bangladesh, a gente fez o pedido de visto, recebemos o visto e saímos para a turnê. A gente fez um show na Indonésia. E lá o presidente gosta de metal, né? É, é um país super radical, super fundamentalista, em termos religiosos, sabe? Mas o cara libera o festival. Então, a gente chegou no país, todo mundo já estava sabendo, o cara da imigração já sabia, o cara da alfândega já sabia, está ok, sem problema nenhum, entendeu? De lá a gente voou para Bangladesh. E isso eu só fiquei sabendo muito tempo depois. Mas o que aconteceu é que quando a gente estava indo para Bangladesh, o ministro, um dos ministros de Bangladesh, disse que a gente não estava autorizado a entrar no país. E que se a gente entrasse era para dar ordem de prisão. E que eles estavam querendo usar a gente de exemplo para os jovens. porque eles não concordam com o rock, muito menos com o metal. Porque na cabeça deles o rock é algo que faz as pessoas contestarem, questionarem e lutarem e eles não querem isso. Por isso eles não permitem que se toque rock. E depois eu fiquei sabendo que se você puser uma camiseta da Iron Maiden e sair na rua, você vai preso lá. Puta, é isso. É assim. Não que não tenham pessoas que gostem. Tem, mas é um mercado negro, vamos dizer assim. Eles foram tipo o bote expiatório. É, só que se a gente soubesse... Nem teria ido. Nem teria ido. E eu entendo que qualquer país pode dizer, não, eu não quero você aqui. O que a gente não entendeu é porque eles retiveram nossos passaportes e não nos deram nenhum tipo de explicação. Uma coisa é você dizer, não, cara, você não é bem-vindo aqui. Pega o avião e vai embora. Sem problema nenhum. Outra coisa é fazer o que eles fizeram. que pra mim foi super ofensivo porque a gente não fez nada. A gente pediu autorização, tava tudo certo e eles chegaram lá e foram tomando os passaportes de um por um, puseram nós numa salinha e largaram nós. E depois o cônsul brasileiro me contou que eles estavam esperando o dia amanhecer pro ministro assinar a nossa ordem de prisão e a gente ir preso. Porra! E a gente chegou de noite, era 8, 9 horas da noite, saca? então eles iam esperar 7, 8 horas da manhã pra prender. assinar e levar nós pra cá. Entendeu? E com quem fez você, Deus? Usar esse tempo. Então, e aí lá pelas tantas começou a demorar muito, ninguém dava nenhuma informação e eu resolvi usar aquela cena clássica de filme, né? Posso fazer um telefonema? E aí os caras liberaram, eu fui telefonar, o primeiro lugar que eu procurei telefonar foi a Embaixada do Brasil em Bangladesh. Então, eu entrei na internet, no meu celular, procurei, achei os telefones, liguei, tinha 3 números de telefone, todos os números desconectados. Aí eu falei, pô, agora ferrou, né? Eu falei, eu não vou voltar porque se eu voltar, o cara vai deixar talvez eu sair de novo pra fazer outra ligação. Não adianta eu ligar pra minha mãe, pro meu pai, porque como é que eles vão ajudar a gente aqui? E aí o que que aconteceu? Eu lembrei que eu estudei com um grande amigo meu e esse cara, ele seguiu carreira no Itamaraty e ele virou embaixador do Brasil. Porra! Um amigo de escola, que inclusive foi o cara que me apresentou os irmãos do Sepultura. Nossa! Que era primo dos que eram do Sepultura, entendeu? E ele chama Max também, Maximiliano, né? E aí eu falei, porra, tem o Max? Aí eu tinha o telefone dele, liguei e falei, e aí ele atendeu, por sorte, e aí eu expliquei toda a situação pra ele. Falei, cara, desculpa te incomodar, mas a gente tá aqui, assim, assado, não aconteceu isso, isso e isso, não consegui ligar, e ele tô preocupado, porque ninguém dá informação pra gente, eu acho que vai dar ruim pra nós aqui, cara. E aí ele falou, cara, me dá uma, duas horas e eu vou resolver a parada pra vocês. E aí foi dito e feito. Passou umas duas horas, quase, e aí de repente a gente começou a ver um corre-corre dos guardas, dizendo, ah, lá pelas tantas veio nossos passaportes, tudo carimbado, liberado, vocês podem, não podem tocar, mas vocês podem entrar no país, entendeu? A gente entrou com, vamos dizer, uma escolta do consulado brasileiro, a gente passou uma noite num hotel, e no dia seguinte o próprio consulado brasileiro levou a gente até a porta do avião, porque eles não queriam nem deixar a gente entrar no aeroporto, entendeu? Nem fazer check-in, nem nada. Aí o consul foi lá, explicou toda a situação, falou que estavam querendo usar a gente de exemplo pra todos os jovens, pros jovens não irem pro lado do rock'n'roll, falou que a gente era geração degenerada, a gente não fez nada, a gente tem tatuagem, tem caseta de bando, enfim, por isso que eu falei que quando vocês chegaram, eu pensei inocentemente que era por causa dos tipos de cabeça. Mas tem países, por exemplo, que a gente já foi tocar na Ásia mesmo, que os caras pedem as músicas antes, pedem as letras, não falam, não, eu quero ver o que você vai tocar, e aí falam, não, essa música aqui é melhor você não tocar. Vocês já tiveram músicas excluídas de sete? Já, por questões assim, na Ásia, entendeu? Falou, vocês vão tocar, a gente tocou na Coreia do Sul, num festival gigante, num festival de rock, televisionar, aquela coisa toda, essa música aqui não toca. São mais letras de conotação religiosa ou política? Sim, religiosa. A gente, a gente como banda, muito difícil falar de política, a gente fala de temas sociais, que às vezes até envolve política, entendeu? Mas a gente não é diretamente uma banda política, tipo um Nepal, um DF, entendeu? Mas é uma coisa mais, me conheço, se eu estiver errado, as confessões são sempre, mas a linha do Slayer, que seguiu na pegada da religião, mas foi de uma religião menos Satã, o bem contra o mal, e foi numa direção onde a religião, era uma religião num contexto mais contemporâneo, na religião ligada à guerra. Na verdade, o Neboqueus, a gente ataca mesmo a parte, vamos dizer, do cristianismo e dessa parte, porque a gente não acredita, eu mesmo não acredito. Então, a gente ataca isso. A política, a gente fala de temas sociais, como o abandono de crianças, de dificuldades assim, mas nada especificamente político, entendeu? Falou no Sigrid Indy que tem o clássico Enéas. Sim, mas era muito mais uma sátima, era muito mais uma sátira, mas as dificuldades que a gente teve foi mais com uma questão religiosa mesmo, principalmente com a galera do Islã. A galera do próprio cristianismo, a gente nunca teve problema, assim como o Inside teve já, de protesto na frente dos shows, aquelas coisas, a gente nunca teve esse tipo de problema. Mas já tiveram coisas assim, ah cara, essa música é melhor vocês não tocarem, porque vai ser televisionada, e vai bem bem, e ok, é só uma música, não vai mudar nada, sabe? O Carnival Corps, por exemplo, é proibido de tocar músicas, até hoje na Alemanha, dos seus primeiros discos, vai fazer o que? entendeu? Você tem que ir para outro país, assistir os caras tocar aquelas músicas, sabe? E eram coisas muito mais censuradas por serem grotescas, exatamente, exatamente, tipo, Trails, Rape of a Virgin Country, do que... Mas existe ainda, infelizmente ainda existe muito preconceito, e a gente, a gente percebe isso, a gente enfrenta isso, viajando o mundo afora, pela forma como você é tratado, quando você chega numa imigração, os caras... Não é todo mundo que tem a mente aberta, entendeu? E tem países que são complicados, mesmo na América do Sul, sabe? Tem países que são bem complicados. Qual? Por exemplo, por exemplo, é super religioso, saca? Eles já recolheram no Peru, todas as nossas fitademos, e o cara falou, isso aqui não vai entrar no país, eu vou queimar no meu culto. Pô, vai fundo, Fazer o quê? Mas não é que a gente foi proibido de entrar, entendeu? Mas existe o preconceito, infelizmente ainda existe o preconceito, pela forma como você se veste, pelo teu visual, pelas tatuagens que você tem no corpo, não é todo mundo, a gente acha, pô, estamos em 2022, picas, infelizmente ainda tem lugares que são muito preconceituosos, entendeu? Especialmente com a galera do heavy metal, em geral, não estou falando do extremo, do heavy metal, Eu acho que vai do hard até o extremo, eu acho. É, vai de tudo, porque tem, ah, o cara se veste meio como mulher, você tem, tem um tempo, que é muito ruim, mas por outro lado, motiva, entendeu? É, pô, é isso mesmo, eu quero te chocar mesmo nisso daí, saca? Cara, deixa eu te fazer uma pergunta, como que, ajuda a gente assim, porque o Neville Kills é uma banda que, nasceu com uma pegada mais stretch, aí foi incorporando esses elementos do death, aí ficou um death ainda mais brutal, aí tem elementos, passagens, influências, não sei, do próprio black metal também, como que você, quais são as diferenças fundamentais entre esses estilos, assim, ou se hoje em dia você acha que está tudo mais misturado, é muito a ver com temática, com sonoridade, já aproveitando, por exemplo, falando de batera, né, o que que define pra você como baterista, o que é uma pegada, uma levada, um groove, death pra um death mais brutal, pra um black, e como que isso está misturado quando você viaja mundo afora, hoje em dia, tem muito ainda, essa banda é black, essa banda é death, como que... Eu acho que tem, mais uma vez, é só a minha opinião, eu não sou o dono da verdade, mas é só a minha opinião, eu queria saber, a gente ouvindo... Eu vejo hoje em dia, muitos e muitos rótulos, que é algo que eu, que eu não concordo, eu entendo, eu acho que são muitos e muitos rótulos, e é muito difícil, todos esses detalhes, porque são nuances, entendeu? Ah, isso aqui é um pouquinho diferente, ah não, então você já está classificado ali, pra mim, eu classifico tudo como música extrema, e não importa, entendeu? Esse é o meu sentimento, eu, mas eu entendo que a indústria, às vezes, precisa rotular, pra poder botar numa loja de disco, dividir a categoria, happy metal tradicional, speed metal, brutal death, death old school death metal, eu vejo isso, eu vejo isso, você viaja bastante, tipo, você entra em loja de vinil na Europa, tem uma sessãozinha de grindcore, de... Tem algumas lojas que tem, de black, de grindwoods, e aí, às vezes, são sessõezinhas que tem quatro discos, só porque é tão segmentado, e isso que eu te perguntei, aí é mais, eu sei que é sua opinião mesmo, mas é legal ouvir esse ponto de vista, né, batalha? É, assim, pra mim, o Nevoquius, por exemplo, a nossa proposta, sempre foi não ficar vinculada a nenhuma rótulo, então, a gente pode navegar livremente, porque a gente nunca pregou, somos uma banda especificamente do death metal, não, a gente sempre falou, cara, a gente não se prende a rótulos, a gente faz o que a gente tem vontade, então, é trash, é crossover, é grind, é death, é black, não importa, até heavy, pra nós não importa, isso é o Nevoquius, é uma mistura de tudo que a gente sente, que a gente gosta, e acho que primeiro a gente tem que agradar a nós mesmos, entendeu? Antes de pensar em agradar a qualquer outra pessoa, a gente não cria música pensando em agradar a essa ou aquela vertente, a gente cria música pensando no que a gente gosta, no que a gente sente prazer, essa é a proposta do Nervo, eu como Edu, como Batera, eu entendo algumas diferenças, por exemplo, o Death Metal Old School, aquele que não tem tanto o Blast, que é mais a Levadona, aí tem o Brutal Death Metal, que é aquele carregado de Blast, aí tem o Tecnical Death Metal, que é aquele super técnico, vingoso, tipo, porra, sei lá, necrofagiste, tem uns negócios, sabe? Pra mim é tudo um sobrenome só, que é metal, então é tudo da mesma família, entendeu? Mas eu entendo que tem essas nuances, eu acho que hoje em dia, tá muito, nesse sentido, tá bem segmentado, mas nos shows já não é tão segmentado assim, já existe essa mistura, o que eu acho que é mais interessante, e que os produtores e o público entenderam, é muito mais interessante você ter, num show, uma banda de trash, uma de death, uma de black, do que três de trash, porque uma, duas ou três, o público é o mesmo, você não vai aumentar o público, entendeu? Vai ser a mesma coisa, você vai aumentar o seu custo, como produtor, vai ficar mais caro o ingresso, e talvez a galera fala, de novo, um trash, chega no fim, dá uma saturada, eu acho que essa mescla é interessante, porque você vê uma banda de trash, vê uma banda de death, vêem públicos dessas vertentes, e juntam, o show fica maior, fica mais interessante, para o público, mas para o produtor, e para as bandas, porque às vezes, um moleque que curte trash metal, nunca ouviu o death, tem a oportunidade de ver uma banda de death, se identifica, vai começar a pesquisar, e vai para esse lado, e vice-versa, então eu acho que essa interação, essa mescla, por ser, por ser os primos, tudo da mesma família, por que não? Entendeu? Por que ser super segmentado? O Setembro Negro, você é prima por isso, né? Porque, pô, tem, vai, Diamond Head, com Violet, com um monte de banda, death e black, mas foi muito mais na volta, né? Até eu parar, eu era muito mais focado, era mais no extremo, no extremo, eu nem colocava, o heavy metal, era só death, black, e talvez, uma outra de trash, mas era bem focado, porque eu era totalmente focado, na música extrema mesmo, porque era necessário, era o momento que era necessário, quando eu voltei, eu entendi, isso não é mais necessário, é o contrário, isso enfraquece a gente, entendeu? Eu acho que isso enfraquece, como a gente é um, na minha opinião, a gente é uma contracultura, a gente é uma cultura que vive num mundo à parte, a gente está dentro desse macrocosmos, o nosso microcosmo está ali, e a gente não depende da grande mídia, não está na rádio, não está na televisão, então você está correndo paralelo, óbvio que se a gente segmentar tudo isso, a gente vai ter muito menos força, de conquistar um espaço, de garantir um lugar para a gente, então eu acho que tem que ter essa união, fica mais interessante para todo mundo, e dá muito mais força para a gente, entendeu? E eu acho que não deveria nem ser só limitado ao metal, eu incluiria o hardcore, o punk e o grind também, entendeu? Eu acho que até o próprio rap, por exemplo, ou a música progressiva, por exemplo, é super underground, eu acho muito, sabe? Tem um mercado, são músicos sensacionais, mas não é algo mainstream, e talvez nunca vá ser algo mainstream, é feito para ser mainstream, e é meio assim que eu vejo a música extrema, que hoje eu prefiro classificar tudo como música extrema. Eu adoro essa resposta que você está lendo, porque eu tenho essa dificuldade de organizar na minha cabeça, cada vez mais, eu acho que muito tempo atrás, para mim, era mais instintivo, separar, vamos dizer, uma banda de, eu recordo, uma banda de death, de brutal death, de black, hoje eu já vejo essas linhas menos definidas, eu acho que a internet trouxe a globalização, antes a gente não tinha, e aí era segmentado mesmo, sabe? Só de heavy, só vai ter os heavy, o show de trash, só vai ter o trash, se vier um cara diferente, briga até treta. Eu acho que o único cara, que erra nisso, é um cara que tem, não tem aqueles, que tinha TVA, ao vivo TV, essas coisas net, que tem os canais de música, meu, se você colocar no metal ali, é só porrada, o meu irmão chegar e falar assim, metal não é isso daí, não é só porrada. Eles deviam botar extreme metal, o metal externo, porque não tocava assim, metal, quando vem na minha cabeça metal, eu penso o Sabah, Judas, Gil, eu não penso em canibal, sei lá, Vader, e ele falou, só toca a porrada, e aí eles usavam o classic rock, para tocar os metal. É, eu já acho que o classic rock, é outra coisa, não é o New Eagle British Heavy Metal, ou o próprio pré Heavy Metal, que é o Hard Rock, que ele chama o outro, não é, não é, não é, o classic rock é o classic rock, é outra coisa totalmente diferente, na minha opinião, entendeu? Então, às vezes falta, não é orientação, é curadoria, que o cara às vezes vê o, sei lá, o sobrenome metal, põe lá, põe lá, só que aí, eu concordo contigo, e eu acho que é isso, hoje eu luto por isso, eu luto, por essa tribo, que eu chamo de, da música extrema, e engloba todo mundo, inclusive o Heavy Metal, que é o Hard Rock, engloba todo mundo, e como é que você está vendo a cena do, e quem são os grandes expoentes, globalmente aí, do, do metal extremo, como é que você está vendo ele, nesse, em 2022, para onde está indo? Ainda tem espaço para muita, inovação, você está... Cara, inovação é, é complicado, né, porque você pensa, numa guitarra, tem um número limitado de notas, né, uma guitarra existe desde quando, e quem nunca usou uma palavra, qual é a palavra inédita, que nunca ninguém usou, tipo um escritor, entendeu, mas sim, eu acho que tem, eu, logo no começo do ano 2000, eu estava um pouco descrente, nesse sentido, porque para mim, não existiam bandas, de 2000 para frente, que fossem relevantes, hoje, passado, mais de 20 anos, do ano 2000, a gente está indo em 2022, eu já penso um pouco diferente, eu já vejo alguns nomes, quando eu vejo nome, tipo um Behemoth, que foi uma banda, mas o Behemoth, nasceu antes do ano 2000, nasceu, mas eu digo, mas, mas, e mudou muito também, mudou, mas é uma banda que, que nos, principalmente nos últimos 10 anos, eu acho que ajudou a moldar, usando a palavra, inovou, começou a trazer, Mas eu falo bandas assim, os Keleto Remains, tipo, Mork, são bandas que nasceram, de 2000 para frente, já, Lógico, toda essa geração, anos 90, anos 80, anos 70, é sensacional, até anos 60, não tem o que falar, tem bandas que estão nativas ainda, e, para mim, são os dinossauros, saca? Mas eu estava muito assim, o que será o futuro, da música extrema? Será que teremos, quando a galera começar a morrer, essa galera de, de antes de 2000, essas bandas pararem, acabarem, o que vai acontecer? Antigamente, eu tinha uma opinião diferente, do que eu tenho hoje em dia, hoje em dia, eu já vejo bandas, que nasceram de 2000 para frente, que já estão há 20 anos aí, e que tem relevância, tem força, e estão trazendo, vamos dizer, uma nova onda, porque eu vejo, para mim, a música é cíclica, um estilo nunca morre, eles só, eles passam as ondas, então ele tem o seu momento de alta, ele cai, vai para a baixa, aí ele volta de novo, o próprio trash, tem o retro trash agora, o hard, o hard virou no limbo, nos anos 90, e depois, sim, e os anos 90, foi muito difícil para todo mundo, justamente pelo grunge, entendeu? eu acho que o grunge, trouxe um boom, que deixou todo o metal, meio que de escanteio, sabe? e ele veio voltar assim, meados de 90, talvez, sabe? E eu estou te perguntando, eu sou um fã de várias coisas de metal extremo, mas não sou um entendedor, com um nível de profundidade, não, por isso que eu estou te perguntando, quando você vê isso, e eu acho que o metal extremo, é do meu nível de conhecimento, quando olha esses últimos 20 anos, ele veio experimentando, eu olho de fora e acho que o metal extremo, ele é até menos radical do que ele parece ser, eu vejo bandas de metal extremos, que propuseram outras inovações, outras misturas, desde as bandas que surgiram mais extremas, e foram incorporando, vocais de rimo, o próprio, o que ele veio de rimo, ou até, cara, as bandas norueguesas, que foram incorporando, elementos sinfônicos e melódicos, e outros tipos de vocais juntos, até as bandas, como o Opet e outras, que foram incorporando elementos progressivos, então eu acho que, olhando assim, parece que o metal extremo, viveu, épocas bastante prolíficas, com muita inovação, eu concordo, eu concordo, bastante inovação, as bandas clássicas, se solidificando de vez, entendeu, se achando o seu nicho, é interessante ver, sei lá, falando de death metal, por exemplo, começo dos anos 90, tinha aquela cena da Florida, que era o expoente, entendeu, por muitos anos, eu acho que, por exemplo, o Mock the Angel, foi a maior banda do estilo, hoje eles já não são mais a maior, hoje eu já acho, por exemplo, Inquereable Corp, essa é a maior banda do estilo, é a minha favorita, eu acho que eles passaram, o Mock the Angel, entendeu, eu acho que eles passaram, hoje eles são o maior nome do death metal, vamos dizer assim, na minha opinião, estão aí na ativa até hoje, nunca pararam, tiveram suas mudanças, tiveram, mudaram de vocalista, mudaram o logotipo, tentaram trazer uma ou outra coisa diferente, mas não fugiram muito do que sempre foi a proposta deles, talvez incorporou elementos de thrash sutilmente aqui e ali, mas sempre ficaram no death metal bem gore, bem chocante, e não se utilizaram de artefatos como o Behemoth, por exemplo, usa de um show com mega produção, não, é o show básico, luz, banda, e paninho de fundo, e desce a bota, entendeu, não tem nada de mega produção, não tem nada disso, exatamente, agora você vê o show, é tipo quando a gente assiste o Onslaught, que eu falo, não tem nada, só que vai ver ao vivo, o Vedder é a mesma coisa, tem bandas que é assim, tem bandas que foram para o lado mais teatral, como eu acho o Behemoth, não criticando, eles evoluíram, cresceram, se solidificaram, mas eles expandiram para um lado muito mais comercial, tanto que o Behemoth conseguiu romper uma barreira aí, que eu acho que de popularidade, de notoriedade, eu acho que a cada tanto, o metal extremo, alguns nomes furam a bolha, entendeu, a gente vive numa bolha, e vira e volta, alguns nomes varam essa bolha, e aqueles Black Gorgoroth, você curte, você curte, eu gosto muito, eu gosto muito de Gorgo, de Mortal, e até um cara, participou, ou ia participar de algum álbum da banda, um cara do Gorgoroth, não, na verdade, a gente teve a participação do vocalista do Dark Funeral, o nosso terceiro disco, que é o Quarell in Hell, tiveram vários, teve o Barney do Napalm, teve o Alex do Crisio, o Quarell in Hell, ele até, que teve as várias participações, ele é até um disco, vai, entre aspas, diferente, porque ele é mais refinado, mais produção, o Quarell in Hell, ele saiu em 2006, ou seja, é um disco que a gente estava completando 10 anos de banda, e a gente queria fazer alguma coisa diferente, então a gente resolveu chamar alguns convidados, e aí conseguimos, enfim, o John do Incantation, o Alex do Crisio, o Barney do Napalm, o Calígula do Dark Funeral, os caras do Aversa Fira, e foi legal, trouxe uma coisa bacana, alguns anos depois saiu o Probot, e aí a gente, porra, olha que legal, essa pegada, essa ideia, sabe? Então, foi muito legal, a gente teve, e tudo isso aconteceu pela amizade que eu tenho com os caras das bandas, eu comecei como produtor, e algumas bandas, a gente acaba transcendendo a parte do negócio, acaba ficando amigo, sabe? Ficando amigo, e é uma amizade pra vida, né? Por exemplo, o Cannibal Corpse, eu não produzo mais turnês deles há muitos e muitos anos, mas são meus amigos pessoais, a gente, quando se encontra, tá sempre, sabe? Sair pra jantar, conversar, a gente até nem fala de metal, bate-papo com amigos, sabe? Então, é muito legal, saca? Eu acho muito interessante essa mutação, essa coisa que tem na cena, e é natural, e é importante acompanhar isso, pra até você não ficar obsoleto, não ficar pra trás, e ficar na prateleira, né, cara? Cair no esquecimento, entendeu? Esse lance do álbum ter sido mais, vai, que era comemorativo e tal, mas depois, a partir dele, vocês pegaram no Battalions of Hate, vocês já pegaram mais aquele clima de que, puta, nós vamos levar pro estúdio como é a banda ao vivo, como ela toca nos shows. Então, você sabe que isso sempre foi uma, não uma briga, né, mas uma discussão que a gente teve, e eu só consegui meio que romper isso recentemente, porque a gente ia pro estúdio, e as pessoas com quem a gente trabalhava, os produtores, sempre vinham, não, você tem que usar o metrônomo, não, não dá pra ficar oscilando de um riff pro outro, a velocidade, e aí a gente gravava os discos, mas não era bem aquilo que a gente queria, entendeu, a gente ouvia e falava, ah, legal, mas, e até os fãs falavam, pô, o disco é legal, mas ao vivo a banda, nossa, o vivo é que é bacana, entendeu, e eu tinha uma dificuldade, sabe, de falar pros caras, cara, deixa a gente soar como a gente é, para de cagar regra, de querer, ah, eu faço isso, porque, sabe, a gente trabalha muito tempo como produtor europeu, né, cara, e eu acho que o europeu, é muito mais, mais certinho nesse sentido, o americano já é muito mais solto, né, talvez por causa do jazz e tal, eles são muito mais, ah, improvisa, faz aí, manda ver, sabe, as produções europeias, nos últimos anos, elas têm soado todas muito, com assinatura daquela gravadora, daquele produtor, cara, você pega 10 discos da Nuclear Blast, produzidos pelo Ends Nip, vão ter, é uma fórmula, né, os discos, por isso que as pessoas falam, tem som de disco da Frontier, tem show de disco, mas eu acho que isso, isso tem sido prejudicial, na minha opinião, eu também acho, porque eu acho que, eu acho que, eu gostava antigamente, que você ouvia bandas do mesmo destino, mas elas tinham características diferentes, aquele som de bateria, é daquela banda, mas isso é por custo de produção, porque ficou uma coisa um pouco mais linha de produção, usa esses plugins, eu não sei dizer exatamente, mas na minha opinião, eu acho que a galera, hoje em dia, está se utilizando muito mais da tecnologia, esquecendo o que precisa ser feito, que é a lição de casa, que é tocar, o músico precisa tocar, não adianta você tocar um riffzinho lá, botar um CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V, montar toda a música no computador, usar um plugin, para ter aquele som de guitarra, não, cara, você tem que perder horas ali, no amplificador, e achar aquele timbre, microfonar, num certo ângulo, que era como os caras faziam antigamente, hoje em dia, eu acho que a tecnologia, trouxe muitas coisas boas, mas trouxe esse lado ruim, hoje em dia, qualquer um grava um disco, hoje em dia, nem músico você precisa ser, para gravar um disco, entendeu? E tem muitas bandas, que nem ao vivo tocam, porque não conseguem executar, o disco que gravaram, então, se perdeu essa magia, na minha opinião, e eu acho que é isso, que eu quero sempre resgatar, com o Nervoqueus, é aquela magia, de que, pô, você tem que ensaiar, para entrar no estúdio, e tocar, eu com bateria, tenho que tocar a música inteira, não é tocar um pedacinho, que o Piccola usa, toda a tecnologia, eu acho que isso, a maioria, infelizmente, das bandas, está indo para esse caminho, então, não é o som do Andy Snip, é o som do plugin, que o Andy Snip usa, entendeu? E outros produtores vão falar, puta, esse som de guitarra, é aquele plugin, você sabe até o plugin, que o cara usou, só que todo mundo, soma igual, você fala, caralho, que merda, isso aqui, porque toda a bateria, são iguais, toda a guitarra, o timbre é igual, e eu acho isso, ruim, na minha opinião, é muito ruim, eu gosto da diferença mesmo, do cara que perdeu um tempo, achou aquele timbre, foi numa sala específica, que tinha um som, que gravou a bateria, sabe, aquela magia, por isso que os caras demoravam, era muito mais difícil, antigamente. e por isso que eu questionei, se tem a ver com o custo, com o custo de produção, porque hoje em dia, você consegue, eu imagino qual, o cara consegue ter um estúdio, dez vezes menor, em termos de espaço, do que ele precisava ter antes, com uma infinidade menor, de equipamento, o cara consegue produzir uma banda, em cinco dias, próxima, produz em cinco dias, meio que virou, talvez em série, um negócio em série, o cara já sabe, que se ele entrar naquele estúdio, com aquele produtor, esse é o som que ela vai sair, a gente, nos últimos discos nossos, o All Colors, por exemplo, a gente seguiu o caminho, totalmente diferente, eu falei para o produtor, eu falei, cara, eu não quero saber, a gente vai gravar sem clique, a gente vai perder, eu não quero, pluguinho de guitarra, eu não quero sound replacement, e quem achou, que o som da caixa, é o som da minha caixa, não é o som da caixa, do The Police, que você vai botar lá, é o som do nervo, entendeu, esse é o meu som, é isso que a gente tem que explorar, porque isso, é a nossa identidade também, e ele que se vira, e para pôr no grid depois, porque o que acontece, o que acontece, na minha opinião, é que os produtores hoje, nem escutam mais a música, eles só olham o grid, ele nem escuta, ele vê lá, está fora do grid, pum, e o que eu falei, para o produtor, que trabalhou com a gente, vai ter que escutar a música, junto com a gente, vai ter que saber, que ali tem uma mudança de BPM, é natural, tem, é improv, ouvir, não está errado, quem disse que está certo, que está errado, não está errado, eu faço o que eu quiser, como eu bem entender, saca, e a gente tem uma tecnologia, hoje, eu acho que a tecnologia, é ótimo, mas a gente não tem que ser escravo dela, a gente tem que usar essa ferramenta, e não ser escravizado, pela ferramenta, e ainda mais, a gente quer uma banda ao vivo, o Neuroquias, é uma banda ao vivo, fora que tem, olha, eu vou, isso é um papo, que a gente sempre tem, eu sempre falo muito isso, com o Luiz Casadil, que é da Dark Dragon Studio, que edita esse programa, muita gente, que é produtor, que tem os programas, é no olhômetro, o cara não estudou a fundo, tudo que ele tem, na mão dele, em termos de tecnologia, sim, e nem estudou, é aproximado, o que ele acha, e nem estudou a própria banda, que ele está gravando, porque você precisa entender, o artista que você vai gravar, cada artista é diferente do outro, exato, o que você quer, como é que é, tem que fazer as suas pré-produções, tem que ir no estúdio, ver a banda ensaiar, tem que assistir show, para você entender o artista, não é chegar lá e, pum, mete ali, apertar rec, aí masteriza, aí fica o negócio, ele é um saco, é o certinho, que não era para ser certinho, é o contrário, não era para ser, virou certinho, e a frustração do funk, ouve um CD, chega no show, não é nada daquilo, o cara fala, que porra é essa, que banda é essa, o que está acontecendo, eu prefiro o contrário, o cara ouve o CD, fala do caralho, ele vê o show, ele fala, caralho, essa banda é maravilhosa, que é a sensação que eu tinha mesmo, eu lembro quando eu, eu resenhei, quando o Nervo Cails, lançou um álbum ao vivo, que até me surpreende, que eu não lembrava, que eu tinha resenhado esse disco, e porque eu assisti a banda, lá em São Caetano, abrindo para o Veno, eu falei para você naquele dia, puta que pariu, está muito melhor ao vivo, e aí quando saiu o disco, eu falei, deixa que eu resenho, até os caras, você, eu falei, eu, eu quero fazer, porque eu me surpreendi, então eu prefiro esse tipo de coisa, mas é isso, de você falar ao vivo, e falar, puta, está melhor, meu, assim, eu cresci vendo as bandas, que eu gosto, em turnês extensas, e eu entendi, que o único jeito, de eu ser alguém, como banda, era fazer exatamente, o caminho que os caras fizeram, tocar, 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 tu quer ser músico, tem que tocar, tu quer ser boxeador, vai ter que lutar, tu quer ser médico, vai ter que se internar no hospital, e ficar fazendo plantão, até tu virar o cara, não tem atalho, não tem atalho, não tem ser, e não tem atalho, é só, você ter amor, pelo aquilo que você faz, tipo um jornalista, se você não ler e escrever, você tem que ser por dentro, senão não vai, cara, então, como banda, eu sempre entendi isso, e eu sempre forcei isso, só que de 2010, 11, para frente, é que eu consegui, realmente, botar em prática isso, intensificar as turnês, intensificar o lançamento, de disco, porque assim, o cara fala, pô, mas tu lança disco ainda, ninguém lança mais disco, hoje em dia, e tal, cara, se eu não lançar disco, como banda, por que o produtor, vai querer uma nova turnê nossa, se a gente não tem nada de jogo, para oferecer, entendeu, então, pelo disco, o disco, é uma oportunidade, de a gente sair em turnê de novo, e é um ciclo, cara, você ensaia, acompanha, lança o disco, sai em turnê, volta, acompanha, lança o disco, sai, e assim, a gente está indo no loop, e eu acho que esse é o caminho certo, que a gente está fazendo, saca, só que a gente é uma banda ao vivo, então, o cara que compra o nosso ingresso, ele tem que saber, que, quando ele vê aquele logotipo, tem um nível, tem uma coisa, que ele vai esperar, que ele sabe, e a gente não pode decepcionar, entendeu, e eu não quero jamais soar, como alguém que eu não sou no estúdio, porque vai chegar ao vivo, eu estou ferrado, se eu fosse um Darktronic, e nunca toca ao vivo, ok, você faz, se você quiser no estúdio, e pô, ferre-se, entendeu, mas, mas não é essa a nossa proposta, sabe, eu acho que é o que o Batalha falou, é tentar transmitir, a ideia da banda ao vivo, para o estúdio, esse é o grande desafio, tentar não se repetir, e tentar, sabe, e depois de tanto tempo, Edu, assim, meu, sei lá, uma discografia grande, que a banda tem, nove discos de estúdio, tem ao vivo, tem demo, pra caramba, até hoje tem demo, qual que é a sensação de você, que você é o único integrante, original, do Nervo, como que é isso, porque passou tanta gente, é muito louco, é muito louco, porque lá atrás, quando a gente começou, a gente começou, cara, essa é a nossa vida, e vamos até o fim, e eu continuo com essa cabeça, mas as pessoas, eu entendo que mudam, ao longo do caminho mudam, algumas desejam, aquilo, mas quando estão naquilo, percebem que não era bem aquilo, que elas desejamam, tem uma frase sua, tocar numa banda, exige muito mais, do que tocar bem, ou simplesmente, ter vontade de tocar, isso é você que falou, é exatamente, porque é aquela coisa, é aquela coisa, que se falar, o bom Scott, é muito mais difícil, do que parece, pra quem está vendo, você acha que, bom, é só glamour, você acha que é só, hotel cinco estrelas, você acha que é só, show lotado, você acha que é só, equipamento bom, mas não, a realidade, a vida é muito mais difícil, do que isso, mas quando você ama, o que você faz, não tem tempo ruim, mas se deu uma, como foi? pra mim me deu agora, na pandemia, eu pude parar e falar, caralho, olhar pra trás e falar, caceta, eu te perguntar, o dia que você falou assim, sou o último remanescente, da primeira, teve uma, você precisou processar, ou foi muito natural, isso pra você? não, foi natural, na verdade, eu nem parei pra pensar, onde eu parei pra pensar, foi na pandemia mesmo, porque na pandemia, pela primeira vez, em muitos e muitos anos, na minha vida, eu tive tempo pra pensar, pra parar, pra refletir, pra se reconectar comigo mesmo, entendeu? E aí que eu olhei pra trás, falei, caceta, 25 anos passaram, tô eu aqui, tiozão, ainda, com a mesma cabeça, com a mesma vontade, a galera que me acompanha, é toda nova, a galera que formou a banda comigo, a maioria nem, nem tocando mais, tá? Entendeu? Faz parte, cara, faz parte da vida, e, assim, pra mim, todos os ex-integrantes, tiveram um papel fundamental na banda, porque moldaram, deram sua contribuição, e ajudaram a moldar o que a gente é hoje, entendeu? A gente não seria o que a gente é hoje, se não tivessem passado aquelas pessoas que passaram pela banda, então eu sou muito grato a todo mundo que passou, mas isso é só pra quem realmente ama, não é fácil, não é fácil viver de música, não é fácil viver de música, não é fácil viver de música no Brasil, e não é fácil viver de música extrema, que é mais segmentado ainda, entendeu? Então, número um, pra mim, é o amor, se você não amar, e não quiser aquilo, pra mim, é algo que vem comigo desde criança, cresceu comigo, e faz parte de mim, nunca vai sair de mim, mas, quando eu morrer, tá bom, entendeu? mas, até lá, não, e eu sei que tem pessoas que são assim, mas, infelizmente, eu não posso cobrar das pessoas que tocam comigo, que pensem igual a mim, entendeu? Eu posso torcer e desejar, entendeu? E eu espero que, pô, que elas tenham esse fogo, essa paixão, e essa garra e dedicação, porque precisa ter, pra qualquer coisa na vida, não é pra uma banda, é pra qualquer coisa, eu acho, sabe? eu hoje posso dizer que, que eu amo o que eu faço, entendeu? E eu faço o que eu amo, e eu acho que isso é essencial, pra qualquer coisa na vida, porque você vai desenvolver o seu trabalho muito melhor, se você amar apertar parafuso, se dedica a apertar parafuso, você vai ser o melhor cara de apertar parafuso, entendeu? Não tem vergonha nenhuma, e eu fui pro lado musical, pro lado da banda, saca? Não só da banda, mas como produtor, eu quero estar no meio da música, seja como músico, seja como produtor, seja como gravadora, seja como distribuidor, como loja, como headbanger, é o que eu amo, é o que eu gosto, é o que eu ensino para o meu filho, é o que eu tento transmitir para as pessoas que estão perto de mim. E você incorporou muito bem o papel, que eu acho que tem enganado cada vez mais destaque nas bandas, que é esse do baterista líder, o que eu digo no líder de um baterista, a gente vê cada vez mais bateristas assumindo o protagonista, protagonismo, muito além de simplesmente segurar o ritmo da banda, de olhar para o negócio da banda como um todo, para o propósito, a banda é um negócio, se você não pensar como negócio, você está dado a acabar, entendeu? Vai ser um hobby, vai ser um momento que você vai viver, e depois não vai ser algo a longo prazo, eu quero algo a longo prazo, entendeu? Já tem, né? É... 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 Mas eu, para mim, é como se eu estivesse começando, sabe? Eu estou... Para mim é sempre assim, porra, vamos ensaiar, que do caralho, vamos começar, eu... Mas isso é... Sei lá, o jeito que eu fui criado, o jeito que eu cresci, o jeito que eu aprendi, eu sou assim, entendeu? É algo natural, sabe? Então, é o que eu digo, eu acho que a música extrema, para mim, o underground, para mim, é o meu estilo de vida. Não é o modismo, entendeu? Até a gente tem uma música sobre isso, entendeu? Que é por paixão. É, for fashion. Exatamente. For fashion. É isso aí. Essa frase é ótima. Porque é isso. E não só na música, em tudo. Em tudo. Sem tesão não tem solução, cara. Se você... Ó, tem um lance do Nervo que eu acho interessante, fora essa frase, que eu ia até encerrar a entrevista com essa frase, mas já foi antes. Que são os covers, né? Que a banda já gravou vários covers legais. Covers do, meu... Legiões Satânicas do Vulcano, Fineral Rights, Sepultura, Iron Fist do Motorhead. Já tocou Brujeria, já tocou Cholera. Brutal Truth, meu. Até o Split que vocês tocaram música. Com a Masaraki. É, e eles tocaram de vocês. Então, assim, isso é uma coisa que eu gosto. E na pandemia ficou muito forte com as collabs, tal. Sim. Tem alguma coisa em vista de covers, assim, que vocês ainda não fizeram? Não, cara, mas eu acho que você tem uma bola de cristal aí, cara. Porque a gente gravou um disco de cover. Puta, rolou, pô. Eu não sabia. Na verdade, assim... Já tá gravado? Já, já tá gravado. Assim, durante a pandemia, a gente conseguiu produzir, porque a gente tem um estúdio próprio. Então, a gente, como banda, se isolou e mergulhou no estúdio e ficou ensaiando, se preparando e compondo. E acabamos gravando quatro discos. Puta que pariu. O de gravações, o novo... O novo e tem mais dois. Tem um de cover e tem um de inéditas. Tem mais um de inéditas. Tem mais um de inéditas pronto. Pronto já. Então, a gente fez isso mesmo. A gente queria, por exemplo, a gente queria fazer algo especial para os 25 anos. Como a gente não pôde fazer turnê, a gente resolveu fazer um disco de regravação. Regravações, né. Entendeu? Não porque a gente não gostava, mas porque, pô, a banda hoje tem uma formação, uma formação nova. A galera não teve oportunidade, até então, não tinha tido oportunidade de ver essa formação. Então, vamos regravar para fazer um presente de aniversário para nós e para o público. Assim surgiu de regravação. E aí a gente pensou, porra, tantas bandas que eu gosto fizeram seus discos de cover, né. O Metallica, o Rados de Porão, o Setutora, o Slayer. Eu falei, porra, seria legal, né, eu vou fazer uma. Então, a gente fez. E qual foi o intuito? Buscar bandas fora da casinha. Lógico que eu amo o Black Sabbath, mas eu não queria gravar o Black Sabbath, eu não queria gravar o Slayer. Pode dar um spoiler aí, um outro. Claro, claro. A gente gravou, sei lá, Blue Oyster Cult. O que foi? O que foi Blue Oyster? A gente gravou... Pode falar aí. Cara, de cabeça assim, eu não estou lembrando agora. A gente gravou Blue Oyster Cult, a gente gravou Onslaut, a gente gravou Excel, a gente gravou Agent Orange, a gente gravou Pugin' Stent. Porra, sei lá, a gente gravou acho que 12, 13 músicas de covers e buscando covers que as pessoas não estão esperando, vamos dizer assim, mas as bandas não estão reconhecidas, entendeu? Puta, legal. Quem gravou covers também foi o Six Feet Under, né? Sim, Six Feet Under. O Graveyard Classics, né? Um que é só de ACDC, o outro que tem várias... Gravamos Saxo também. Overkill gravou. Overkill gravou. Overkill. Saxo, né? Sim, tem... Porra, eu nem lembro de todos os programas, mas a gente gravou Pentagram. Porra. Gravamos só uma seleção bem específica mesmo, que eu acho que a galera vai se identificar, acho que muitos fãs vão ter oportunidade de pesquisar bandas que talvez eles não conhecem. Isso eu acho legal também, entendeu? Porque é isso que eu senti, por exemplo, quando eu ouvi o Garage Days do Metallica. Fui pesquisar o... Eu falei, porra, que banda louca é essa? Vou pesquisar, você pesquisa, Bud, On Ré, ligava uma Angel Witch, entendeu? Fizemos versões, tributos, né? Lógico, entendeu? E agora a gente está vendo com a gravadora quando é que eles querem lançar, né? Porque a gente tem um contrato com... A gente está com a Emancipation, que é uma gravadora da Dinamarca, faz parte daquele grupo Target, e a gente tem o contato de três discos com eles. Então a gente já entregou os três discos. Ah, não. Falaram, os três discos estão aqui, agora vocês veem o que vocês querem fazer. O que vocês querem fazer é deles. Entendeu? Agora vamos para cima. Então eu estou imaginando que um disco vai sair agora em 2024, quer dizer, 2023, e depois outro deve sair ou 2024. Eu gostaria que saísse em 2023 também, porque eu tenho uma vontade de conseguir fazer como alguns artistas faziam nos anos 60, 70, que é lançar dois discos num mesmo lado. De rabar, né? Eu acho sensacional. São coisas que eu gostaria de realizar como artista, como nervoqueiro, saca? Mas aí eu dependo um pouco, a gente depende um pouco da gravadora, da ideia que eles têm e tal, tudo mais. Mas esse disco está pronto de cover. Puta, que legal. E a gente gravou o cover de uma banda nacional, que é o Multilator. Puta, do Immortal Force? É essa mesmo. A gente gravou o Multilator Force. Eu já estou bem. Eu vou jogar bem. Você está meio profético hoje. Pena que eu não jogo mais basquete. Senão... Porra, né? Então, porque a gente sempre... O nervoqueiro sempre gravou muito cover de banda nacional, né, cara? Como você mesmo mencionou, sabe? Muito, muito, muito. E eu não queria repetir. Eu acho que é do caralho a Sepultura, eu acho do caralho o Vulcânia. E a gente falou, vamos, vamos, Multilator. Porra, Multilator. Aquele disco, para mim, é um dos pilares ali do Thresh Metal ali atrás, sabe? O Immortal Force, para mim, é sensacional. Então, a gente tem... E está para sair aí. Com certeza eu te jogo na mão. Muito, muito. Vamos sair. Vamos... A gente já está aqui na reta final. Eu tenho mais uma pergunta sobre a batalha, me perguntei aí. Que é... Não é nem ficar voltando em histórias mais antigas aí, mas não deu para eu dissociar uma coisa da outra, porque essa semana agora acabou de ser confirmada a presença dessa reformulação do Pantera, vamos chamar assim, no Not Fast, aqui no Brasil. E já começou um grande movimento em redes sociais, protestando contra a presença deles, por causa daquela fungerada atitude do filme Ocelmo. E aí, hoje, a gente está conversando. E vocês passaram por uma situação, né? Passaram. Com o Brian Werner, que por causa de um post de redes sociais aí, isso para não lembrar do próprio John Schaefer, né? Do Ice the Earth, que botou uma carreira inteira. Exatamente. Cara, é... Com os outros, né? Então, é... E a gente fala aí com muita galera que hoje ainda acha que redes sociais é uma coisa, e que o que é feito fora do palco versus o que é fora feito dentro do palco. Como é que você vê isso? Você... Cara, te... Eu, particularmente, acho que vocês tomaram uma decisão super apropriada e no timing certo. Sim. Né? Mas, voltando no episódio agora, em relação ao Phil Ocelmo, o que você diz até para a galera com o cuidado em relação a redes sociais, a possibilidade de conversa? Eu acho que hoje a gente vive uma realidade que é essa e que a gente precisa realmente tomar cuidado com algumas coisas, entendeu? Então, eu como produtor, sofri muito em 2020, por escolhas que eu fiz, por coisas que aconteceram. Não só como produtor, mas como músico também, o que aconteceu com a gente, com o Neuro Kills, com o Brian Werner. Eu nunca vou ir contra aquilo que eu acredito. Por melhor que seja a banda, por melhor que seja a pessoa que, no caso, eu convoquei para virar vocalista da banda, se vai contra aquilo que eu acredito, eu vou romper na hora. Para mim, não importa se é a internet, se é a vida. Para mim, a vida é uma só, entendeu? Eu acho que a internet é um... É um... Talvez uma ferramenta, um reflexo. Uma expressão. Uma expressão do que a gente vive hoje, saca? Então, o que aconteceu com o Brian Werner, na minha opinião, foi lamentável. Na minha opinião, a falha foi minha mesmo, de talvez não ter pesquisado um pouco mais a fundo, ter me baseado só na experiência que a gente teve, que eu tive com ele no passado, que foi excelente, que pelo contrário, ele sempre se demonstrou ser uma pessoa nota mil, sempre teve do nosso lado, inclusive quando a gente passou por dificuldades na Europa, de preconceito mesmo, ele foi o único cara que estava do nosso lado, que brigou com nós, que saiu na porrada com nós, entendeu? E eu me baseei nisso, mas eu deveria ter ido mais a fundo e pesquisado um pouco melhor. Então, essa foi a minha opinião, a falha. Quando ele postou o que postou, a gente ficou em choque, porque no primeiro momento foi, não, isso aí não é verdade, isso aí não pode estar acontecendo, entendeu? Quando a gente foi a fundo e viu que era aquilo mesmo, a única coisa que a gente tinha a fazer era tirar o cara da banda, porque vai contra tudo que a gente sempre lutou, tudo que a gente sempre acreditou, porque nunca foi uma banda que teve qualquer tipo de preconceito, pelo contrário, a gente já teve diferentes tipos de gênero, de opção sexual, de raça, de tudo dentro da banda, então a gente nunca teve nenhum tipo de preconceito a nada, e aquilo, não sei se ele fez para chocar, para chamar atenção, ou porque ele acredita, enfim, mas vai contra tudo que a gente acredita, então a única coisa que a gente tinha a fazer era tirá-lo da banda, e eu acho que, por sorte, ele ficou três meses na banda, a gente não gravou nada, não fez nada, foi muita sorte por um lado, entendeu? Sim. É, acabou sendo muita sorte, acabou sendo muito ruim, mas foi um aprendizado e que fez eu ficar muito mais esperto com os tempos que a gente vive hoje. Eu sei que tem certos artistas que têm ideias e ideais, vamos dizer assim, que vão contra o que eu acredito, eu não sou o dono da verdade, mas eu vou lutar por aquilo que eu acredito, e cada um vai fazer a mesma coisa. Eu já deixei de trabalhar com bandas depois que eu descobri certas coisas de integrantes, entendeu? Que vão contra a minha, por exemplo, sei lá, eu já fiz uma turnê do Inquisition e alguns anos atrás eu fiquei sabendo que ele é um pedófilo, entendeu? Declarado, condenado, então é uma banda que eu me desfiz do material e que eu não trabalho mais, se ele quiser ser, é o problema dele, mas aqui na minha área não vai entrar, entendeu? Eu nunca fui fã de Pantera, para falar em Pantera, entendeu? Eu acho que o Pantera foi bem oportunista para trazer a segunda onda do Thresh Metal de volta, eles não eram uma banda de Thresh, eles eram uma banda de Hard Rock, entendeu? E de repente alguém, que eu não sei se foi um gravador, um empresário, alguém falou, não, vai para esse lado que vai dar bom. Legal, eu acho que ele tem o mérito deles, eu não tiro o mérito como músico, um excelente guitarrista, o Dany Bag, o Vini Pong, um excelente baterista, mas eu não concordo com os ideais, entendeu? E eu não concordo com o que o Fioncelo fez, até mais de uma vez, né? Enfim, desde sempre, talvez foi assim, é, exatamente. Então, eu não concordo, eu não gosto, eu não apoio, se depender de mim, se depender do meu dinheiro, vai morrer pobre, entendeu? Mas cada um faz o que quer nesse mundo, né? Quem sou eu para dizer o que você tem que fazer ou deixar de fazer? Eu não concordo, e, por exemplo, eu nem escuto a banda, então, para mim, tanto faz como tanto fez. E essas reuniões somam bastante como caça-níquel para mim, né? Você não está fazendo, primeiro, uma reunião sem aprovação dos irmãos, que já não aprovavam quando estavam vivos, agora estão mortos, então não está fácil, né? Porque não tem quem reclamar, entendeu? Não tem quem reclamar, carrega o nome assim, fica um pouco perdão. É, sem mais nem menos, eu acho que pá. E botar em cima ainda tudo que de merda que ele fez, né? Eu acho lamentável, mas eu acho mais lamentável quem ainda apoia esse tipo de gente, entendeu? Produtores que ainda agendam, gravadoras que ainda lançam, pessoas que ainda trabalham com pessoas que não são legais, na minha opinião. Mas é só a minha opinião, o mundo é livre, você faz o que você tem que entender. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade como artista, como pessoa pública, a gente tem, óbvio, não é só um simples entretenimento, entendeu? Eu acho que a gente carrega muito mais. A gente tem uma opinião, né? Exatamente, exatamente. A gente, por exemplo, como Nervoqueus, a gente nunca foi uma banda política. Óbvio que a política é importante, óbvio que cada um de nós tem as suas opiniões políticas, os seus ideais e tudo isso, mas a gente optou para não misturar isso com a nossa arte. Isso não significa que a gente é isento. A gente só não quer jogar isso na nossa arte. Tem gente que quer colocar, e ok? E sem problema nenhum. O Rato de Porão é uma banda política. E eu adoro, é uma puta banda, sensacional, saca? Eu não tenho nada contra, eu acho que cada um escolhe o caminho que quer seguir. Uma banda política, uma banda politizada, que aborda as questões políticas. Fala sobre isso, às vezes, acho super importante, mas não é a proposta que a gente tem como Nervoqueus. E com relação à descriminalização das drogas, tipo a Pure Ramp? Ah cara, eu sempre fui a favor, além de eu gostar, eu acho uma coisa hipócrita. Não descriminalizar e não legalizar, na verdade, descriminalizado já está, não legalizar, na minha opinião. Eu acho que apesar da gente se achar aqui no Brasil tão aberto, tão para frente, tão moderninho, a gente ainda é muito, com pensamento muito colonial, muitas vezes, entendeu? E você vê o mundo inteiro indo na contramão e a gente não tem uma política de regulação. Não, e tem coisas muito piores, na minha opinião, e que são meio que aplaudidas, assim, entre aspas, na sociedade, né? Tipo o álcool, por exemplo, sabe? Ah, é bonito, o cara bebeu, pegou o carro, matou, não sei quantas pessoas, não, pô, imagina. Ah, então chegou em casa, espancou a mulher, porra, não, saca aceitável. Eu acho uma hipocrisia, eu acho que o primeiro de tudo é o conhecimento, entendeu? Informação, conhecimento, é a base de tudo, sabe? Eu acho que a maconha é um tabu ainda no Brasil, é um negócio assim, ó, é a desinformação, é o preconceito. E isso eu acho ridículo. E a gente fala, a gente tem músicas que falam, e eu tô até com uma ideia pra um próximo disco do Nervo Chaos, fazer um disco totalmente nessa temática. Ah, é? É, totalmente focado na temática, a mescla da cannabis com o ocultismo, entendeu? E talvez a gente faça até um disco temático, algo que a gente nunca fez, entendeu? É, mas isso é pra 2025. A gente fala, eu vou vir pra frente. A gente já volta pra fazer mais um papo desse aí. Porque eu nem entrei nesse território aí do cannabis, ia virar um outro papo. O meu sonho é algum dia, o Nervo Chaos poder tocar no Cannabis Cup. Que foda. É o que rola nos Estados Unidos, na Europa. E eles chamam só bandas que tem essa temática pra tocar. Então, eu gostaria muito. Que legal. Eu sou a favor da legalização específica, e não de todas as drogas. Da maconha, da cannabis em si. Eu acho que a planta em si, ela oferece muito mais do que simplesmente a recriação, entendeu? Ela tem toda a sua parte medicinal, ela tem toda a parte da fibra, a parte de construir, de fazer roupas, de fazer um monte de contêineros. Um monte de coisas, sabe? Eu tive inteira. Exatamente. Então, eu acho que envolve muito mais, mas eu acho que o começo de tudo é a educação e o conhecimento. E eu acho que isso, na minha humilde opinião, é o que falta no nosso Brasil. É educação. Entendeu? Sim, claro. Educação e conhecimento, pra saber votar, pra saber legalizar isso ou aquilo, pra saber fazer suas escolhas. Eu acho que o conhecimento é a base de tudo. Escolha e prioridade. Exatamente. E é o que eu sinto falta ainda aqui nesse Brasil. Amo esse país, acho que a gente tem muitas qualidades e acho que muita coisa depende só da gente mesmo, entendeu? Como na própria cena. Eu acho que a cena não tem, a cena underground, pra mim, não tem rei ou rainha, dono ou dona ou... Não, é um movimento com vários braços fortes. Tem alguns braços gordos? Tem. Mas cabe a nós minimizar esses braços gordos e melhorar o que a gente precisa melhorar. A gente faz isso cada um. Talvez a gente não mude o Brasil, mas a gente pode mudar dentro da nossa casa, depois na nossa cena, depois no nosso lugar. E isso cada um fazendo vai se espalhar e a gente vai ter dias melhores, quem sabe, entendeu? Cara, eu acho que o estudo que você tá falando é muito importante, porque a gente precisa ter uma cena dentro do heavy metal cada vez menos preconceituosa e mais aberta, porque eu acho que o heavy metal em si já sofre preconceito demais pra que a gente tenha preconceito dentro dele. Eu acho que o Robson e o heavy metal sempre foi contestador, sempre foi pra isso mesmo, sabe? Eu acho que... Deixou de ser, né? Ele deveria voltar. Deixou de ser e hoje tá tudo muito arrumadinho, muito certinho também. Antigamente era mais perigoso. Eu falei sempre isso. Eu falava sempre isso. Eu falava, cara, deveria ser mais... Mas eu acho que é muito importante também, pra gente concluir, a galera não confundir quando a gente fala, acho que o heavy metal, que o rock deveria ser mais perigoso, mais ousado, despertar um pouco mais de medo e ouvir do outro lado que ele tá sendo, tá ficando politicamente correto demais, por exemplo, como esses que a gente tava conversando aí. São coisas completamente diferentes. São. Concordo contigo. São coisas completamente diferentes. Concordo contigo. Porque a gente tem que ser aberto, a gente tem que ser inclusivo, mas pra algumas questões a gente tem que ser intolerante mesmo. Eu acho que... É o que eu falo do radicalismo. Eu acho que o radicalismo fundamentado é bem-vindo. Radicalismo radical é bobão, entendeu? Sempre vai existir o radicalismo, entendeu? Mas tem que ser algo embasado. E não algo pra se destruir, entendeu? É unilista. Não, tem que ser algo... E eu acho que é em tudo. Eu falo do heavy metal porque é o mundo que eu vivo, entendeu? Tá certo. Pô, eu queria agradecer, Edu. Que isso, cara. Valeu. Papo legal demais. Eu que agradeço. Valeu, Tosi. E aqui, já sabe. Curtiu. Aperte o joinha pra se inscrever. Aperte o nosso Hells Bells, o sininho, né? Sim. E valeu. E a gente volta semana que vem com mais um Bate Cabeça. Bate-papo Headbanger da Road Crew. Valeu, Edu. Valeu, valeu. Obrigado. Obrigado a oportunidade de vocês. Valeu, Edu. E curta e sigam o canal aí, galera. E curta e sigam o canal aí, galera. E curta e sigam o canal aí, galera.